Fala galera, esse aqui é o vídeo mais esperado, tá? Pelo menos nos últimos tempos aí da galera que mexe no Storm Game. Eu vou mostrar pra vocês aqui como faz a tão esperada saque, né? Como vocês vão fazer saque aí pra conta de vocês. Primeira coisa, antes de começar a entrar no tempo, eu tenho que falar pra vocês o seguinte. Storm Game não é pra você ganhar dinheiro fácil. O pessoal tem perguntado, ah, mas como é que é isso? Será que é verdade? O Storm Game é uma plataforma que você minera e que você negocia criptomoeda. E que pra que você ganhe dinheiro, você tem que ter algumas noções pra poder ter sucesso na negociação. Eu já falei aqui que eu não sou especialista em mercado, em preço e action. Eu não sou especialista em análise gráfica, mas dá pra ganhar mesmo não tendo essas especialidades. E é o que eu mostrei pra vocês nos outros vídeos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como vai fazer o saque. E aí você tem que prestar atenção. O vídeo eu não sei, talvez seja um pouco longo. Porque eu tenho que explicar pra você detalhe por detalhe. Você não vai transferir dinheiro do Storm Game direto pra tua conta. Não tem como. Você vai precisar de um outro aplicativo. O que eu vou mostrar pra vocês aqui é o Nova DAX. É uma exchange que também faz criptomoeda. Por que a gente vai utilizar? Porque existem carteiras. Por exemplo, eu tenho a carteira da Storm Game aqui, por exemplo. Eu estou usando aqui. E eu vou transferir para a Nova DAX. Eu vou gerar uma chave aqui pra transferir pra outra carteira. Essa carteira sim que eu vou sacar. Por que? Porque o Storm Game só faz transferência pra conta europeia ou pra outra carteira de criptomoeda. Você pode escolher qualquer outra exchange. Eu estou usando a Nova DAX porque eu já conheço e utilizo a plataforma. Mas se você conhecer qualquer outra que aceite transferência de USDT ou outra moeda, você pode ir pra lá. Só que nisso aí eu tenho que falar sobre taxas também com vocês. Então a gente já vai entrar aqui direto. Eu estou aqui na tela inicial. Vamos em mais. Antes de começar, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Porque é isso que vai fazer com que a gente consiga colocar mais conteúdos. É o engajamento de vocês que faz essa diferença pra mim. Se vocês não se inscrevem, se vocês não comentam, não curtem, o YouTube não recomenda muitos vídeos. E aí automaticamente não vale muito a pena a gente ficar tentando fazer conteúdo, trazendo algo novo sempre pra vocês. Então se inscreve aí porque também dá aquela moralzinha aí pro Frasão. Você vem aqui em mais. Isso aqui eu vou falar pra vocês. Prestem atenção. Não façam nada agora. Prestem atenção. Você vem aqui, taxas e limites, depósitos e saque. E aí é uma parada. Três dias atrás eu estava tentando fazer esse vídeo pra vocês. E como eu falei, a gente está conhecendo o tempo todo. E descobri uma coisa que na hora eu, poxa, não dá pra mim fazer um vídeo assim. Por quê? Porque se você ver aqui, isso aqui a gente está olhando a moeda Bitcoin Cash. Mas se você colocar aqui na Tether, que é o SDT, que é aquela que você minera e consegue pegar, você tem aqui uma taxa de depósito zero. Beleza. Você tem um valor mínimo de saque 0,001. Beleza. Ou seja, qualquer valor você consegue sacar. Porém, você tem uma taxa fixa de saque de 20 dólares. E aí o que aconteceu? Eu ia fazer, eu estava com 35 dólares. Eu falei, eu vou fazer um... Estava gravando vídeo já, né? Eu fiz um vídeo há pouco tempo aí, mostrando que eu estava em outro lugar. Estava em São Paulo. Então eu falei, ah, vou fazer aqui pra tentar. Pelo menos fazer um contudo pro pessoal. E aí, eu tentei sacar 20 dólares. Teve que sacar 20,0 alguma coisa. Eu não me liguei nessa taxa aqui. Então o que aconteceu? Eu consegui transferir normalmente. Eu fiz o saque para a Nova DAX normalmente. Só que quando chegou lá na Nova DAX, ao invés de 20 dólares e os centavos que eu coloquei, entrou os centavos. Por quê? Os 20 dólares eram uma taxa fixa. Então a primeira dica, se você quer ganhar dinheiro, e aí eu quero já deixar de antemão, que dá pra ganhar. O problema é que eu quero fazer conteúdo. Então como eu quero fazer conteúdo, eu quero simular a situação, forçar a situação pra poder criar o conteúdo pra vocês. Mas se você trabalhar, começar a fazer de uma forma regrada, direitinho, querendo mesmo juntar, ganhar um dinheirinho, dá pra fazer tranquilo, tá? Então, por exemplo, o que é interessante é você ter mais de 20. Lembrando que toda vez que você fizer um saque, você paga 20 dólares. Então, adianta você hoje ganhar 40 dólares e sacar hoje 40 dólares? Não. E amanhã você ganha 40 e saca 40? Não vai adiantar, porque você vai todo dia pagar a taxa de 20 dólares. Qual é o ideal? Faça um volume, por exemplo, cria uma meta pra vocês, ah, eu quero sacar 80 dólares. É, 80 dólares, eu acho que tá 5,30, se eu não me engano, o dólar. Se você pega 80 dólares aí, 80 vezes 5,3, vai dar 424 reais. Então, você já sabe que você tem que ter, no mínimo, pra sacar 424 reais, o total de 100 dólares, porque 20 vai ficar pra taxa, tá? Perfeito. Gravou isso aí, bota isso na conta, e aí vamos pra outro ponto. O outro ponto é que, lógico, isso aqui, como eu falei pra vocês sempre, são investimentos. Quem tá querendo fazer investimento não pode ter preguiça de procurar informação. Tem que procurar, tem que ver a melhor forma, tem que analisar as suas condições. Então, aqui nessa mesma aba de moedas aqui, você, por exemplo, pode ver aqui na XRP, olha aqui a taxa fixa de saque da XRP. 0,371. 0,371. Porém, o valor mínimo pra saque é de 170. Então, o que você pode fazer? Quando você tiver com muita USDT, você pode converter, tá? Você pode converter a moeda para XRP. Você vai pagar uma taxa de saque muito menor. A taxa de... A XRP hoje, ela tá muito mais barata do que, por exemplo, a... A USDT. Quer ver? Olha aqui, 0,371. Vamos lá ver quanto que tá a XRP. Ó. Se a gente fosse trocar aqui, vamos pegar... XRP, XRP. Ó, XRP. Se a gente fosse fazer uma troca, trocar uma moeda. Né? 1. Olha só isso. 1 SDT seria igual a 0,69. Ou seja, o valor que a gente precisa, deu pra vocês entenderem? É muito menor. Tá vendo? Aí a gente volta lá. 1 SDT é igual a 0,69 XRP. E aí, se você vem aqui de novo no taxas e saques, vai lá na XRP, olha quanto que ele pede. 0,37. Ou seja, seria menos de 1 dólar. Então, essa é a vantagem de você pesquisar. Não pesquise... Ah, Frazão, mas e as outras? Achei uma que é mais barata. XLM, tá mais em conta. Galera, aqui só um exemplo, tá? Porque isso aqui muda o dia todo. Pode ser que amanhã, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, o XRP esteja lá no alto. Então, o ideal é você, antes de sacar, ver qual é a melhor taxa, a menor taxa fixa de saque. E aí você não vai perder o dinheiro, porque nessa época que eu fiz o vídeo, né? Quando eu ia gravar o vídeo, eu dei mole, porque eu não olhei isso. Então, esse é um ponto importante a você olhar. E lógico, juntou o dinheiro, tenta fazer o volume para poder fazer essa troca, para você sacar, tá? Dúvidas eu acho que não vai ter nisso aqui. Depois vocês podem olhar uma por uma e ver qual que é. Ah, eu prefiro essa. Enfim, você vai analisar cada uma dessas moedas aqui e vai ver qual é a melhor para você, qual a taxa que melhor agrega para você aí. Feito isso, vamos lá. Carteiras, né? Aqui você está vendo a minha carteira. Vocês podem ver que eu tenho aqui de bônus 97 dólares, né? Ou 97 USDTs. Cadê? Cadê? E nos fundos aqui, que eu posso sacar, eu tenho 24 dólares. Bom? Como que você vai sacar? Eu vou explicar para vocês aqui, eu não vou fazer essa conversão toda, tá? Porque senão o vídeo vai ficar longo mesmo. Mas vocês entenderam como é que muda. Eu mostrei para vocês aqui agora. Vocês fazem essa conversão aqui direto, né? Está vendo? Troca rápida. Você troca uma por outra. Você vai escolher a moeda, bota o tanto que você vai trocar, vai mostrar aqui na hora o valor que você vai ter. Câmbio. Pronto, trocou. Mas eu não vou mostrar nisso porque a ideia é mostrar aqui na questão do SDT e você quando for caçar, você for sacar, aliás, o seu valor tem que ter em mente que você tem que ter o que eu vou mostrar aqui agora. Então vamos lá. Por exemplo, aqui o SDT eu vou sacar. Olha aqui como é que funciona. Olha, ele mostra assim para a gente. Saque e montante. O montante é o valor que você vai tirar. 1, 2, 20, enfim, o valor que você vai usar. E aqui ele mostra o método de pagamento porque a gente clicou em cima da moeda Tether, que é o SDT. Se fosse outra, seria diferente. Aí vai mostrar o tipo de aceite que tem. Está vendo que aqui você tem o SDT ERC20. Eu vou mostrar para... A gente vai em outro aplicativo agora, lá no Nova DAX. Lembra desse aqui, ERC20, que é o que ele pede. O outro modo seria a conta bancária, que é no caso essa conta bancária é lá para a Europa. É mais complicado e tal. Então é mais fácil fazer dessa forma que eu vou falar para vocês. Vamos no aplicativo Nova DAX. No aplicativo Nova DAX, pessoal, olha só. Você tem aqui a sua carteira. Você vai clicar aqui em cima. Se você não sabe como cadastrar, eu vou deixar o link para você baixar aqui. Não tem mistério, é a mesma coisa. Você vai cadastrar a continha e vai começar a utilizar. Não tem muito mistério para cadastrar não, tá bom? E aí você vai vir aqui em depósito, tá vendo? Depósito. Clica em depósito. E aí eu não estou querendo fazer o depósito do que lá? Não é o SDT? Né? Quero fazer um depósito nessa conta aqui via o SDT, que é a moeda que eu tenho lá. Se eu convertesse a moeda para XRP, eu ia colocar aqui um depósito de XRP. Se eu convertesse para XLM, seria um depósito de XLM. Perfeito? Simples, né? Então, como é o SDT lá, vai depender do que você vai trocar ou não. No meu caso, aqui para o vídeo, estou fazendo o SDT, eu clico no SDT. E olha que interessante. Aqui vai aparecer, eu vou estar, apaguei um pouquinho aqui para vocês não, né? O completo, porque é questão de segurança. Mas aqui você tem RC20 e tem OMNI. Você está vendo que vem no padrão OMNI aqui. Você tem que clicar no RC20, que é a mesma, o mesmo método de pagamento da Storm Game. Então, se você coloca o contrário e copia esse dado, esse dado vai dar shabu, porque não vai dar bom, vai dar ruim. Aí você, está vendo? Válido apenas para crédito do SDT. Caso contrário, perde os ativos. Se você não botar RC20, você vai tomar na tarraqueta. Então, não adianta. Então, tem que ser RC20, você vai lá e copia. Copiou, aí você volta, só isso. Aqui você só vai fazer isso. Copiou, aí você vai lá no Storm Game. Simples, pessoal. E vai colocar aqui. Cola a sua pagada aqui também, só para vocês entenderem. Aí você vai colar aqui o seu link da sua carteira. Você vem aqui, digita o valor que você quer. 20, aí sempre 20.000, está vendo? Aí olha aqui como é interessante. Foi isso que aconteceu. O valor mínimo de pagamento é de 20.02. Por quê? Porque 20 já é taxa. E o mínimo para saque é 0,2. Então, por isso que eles já colocam isso para mim. Então, se eu colocasse 21, ele vai direto. Viu? Viu direto aqui, viu? O valor que eu receberia, olha aqui, ele já me diz que é 0,97. Nenhum dólar que eu vou receber, porque aqui a gente sabe, como eu falei para vocês, que a taxa é maior. Tá bom? Mas, se você fizer com outra moeda qualquer, vai dar a mesma coisa. Se você tiver 40, você vai receber 20 e tal. Mas, eu indico que vocês façam a reversão. Vocês troquem ali, sempre, o valor, né? Para XLM, XRP e tal. E aí você clica em retirada. Pronto. Galera, pronto. Você clicou em retirada, é papo de segundos. Já vai aparecer na tua conta, da nova DAX, o valor que você retirou. Aqui, só para vocês verem, eu tinha aqui, o valor de USDT que eu tenho, aqui, que eu falei para vocês que eu fiz. Foi quando eu fiz esse depósito errado, tá vendo? Mas, entrou a diferença, os 5 centavos. Já explicando isso para vocês, agora vocês não vão dar o mesmo mole que eu dei. Entendeu? E aí sim, depois que você estiver aqui, você já vai lá, aqui, na nova DAX, seu dinheiro já vai estar lá, normal, você transfere, converte também para real, ou se você quiser utilizar esse dinheiro para investir em moeda, também no nova DAX, também é uma opção, tá bom? Vou fazer, mas por que eu tenho que tirar lá do aplicativo da Storm Game, jogar para um, para poder tirar? Por que é simples? Porque o Storm Game não trabalha com real, então você não consegue converter para real. Se fosse o contrário, era mole, mas lá eles não trabalham com real, não trabalham com todas as moedas, não trabalham com isso. Então você precisa jogar para algum lugar que faça essa conversão. E aí sim, aqui você consegue fazer. E aí como é que você vai fazer para poder transformar esse USDT em dinheiro? Simples, pessoal, é clique. Ah, frase a mais é muito complicado, galera, não é, é simples. Você vai clicar aqui, na primeira bolotinha aqui, vai selecionar o USDT, tem a opção de moeda, você vai selecionar o USDT, vai vir em vender, e vai colocar aqui o máximo. Vocês viram que eu tenho só 9 centavos, né? Então, está vendo ali, o valor que eu transferi, os 5 centavos que eu tenho ali. E foi disso que eu falei, que eu tentei vender os 20, só a taxa comeu tudo e tal, ficou ali. Aí na hora você faz a venda imediato. Aqui no caso não vai vender, porque o limite mínimo tem que ser 4, uns quebradinhos. Mas se tivesse o limite aqui para tirar, venderia aqui e foi. Tá? Então, fez isso aqui, acabou, o dinheiro já está na tua carteira. Já está na tua carteira, você pode ver, aí vai ficar aqui, 5 centavos, está vendo? BRL, que é a moeda brasileira. Aí você faz para onde você quiser. Entendeu? Saque, você vai sacar para onde você quiser. Você ligou? Aí no saque do Brasil, você pode transferir, normal, aí você consegue utilizar nos cadastros que você vai fazer aqui no Novadax, vai cadastrar a sua conta, vai cadastrar a sua conta física mesmo, de banco normal que você tem, para poder fazer o saque. Não é difícil, não é difícil, parece, mas não é. Só esses detalhes que, por exemplo, eu não sabia, eu não tinha prestado atenção, nessa questão das taxas que são cobradas. Então sim, vale a pena você fazer o quê? Vai lá e faz um câmbio, faz o câmbio, uma moeda lá, vamos supor aqui, uma XRP, a ZCast está quanto? Deixa eu ver aqui. Se fosse a ZCast, se eu colocasse 1, a ZCast é baratinha também, a taxa dela é baixa, só que a comissão é um pouco maior. Então, vale a pena você vir aqui, fazer um teste, colocar aqui um teste, para você ver se valem ou não a pena, os valores que você vai retirar ou não. Tá bom? O vídeo está ficando grande, era essa a ideia que eu queria dar para vocês, espero que tenha tirado dúvidas, se tiver dúvida ainda, deixe aqui o comentário, que de repente eu faço um outro vídeo aí, explicando com mais detalhes aí. Ah, Frasão, por que você não sacou na real? Como eu falei para vocês, eu não quero tirar 24 dólares aqui, porque eu quero ter mais volume, para poder tirar de uma vez. Eu quero ficar pagando várias taxas agora, mas, enfim, acho que deu para tirar a dúvida, se inscreve no canal, não deixa de seguir aí, porque tem muito mais coisas ainda, que eu quero trazer para vocês, só que o conteúdo acaba ficando muito grande, e às vezes eu preciso de um tempinho, para poder fazer. Além de, lógico, também estudar um pouco mais a fundo a plataforma. Valeu? Se inscreve no canal, obrigado, fica até o próximo vídeo aí, não esquece de todo vídeo que aparecer, curtir, se inscrever, manda para os amigos, para o grupo do WhatsApp, valeu, abraço, fui.